Vamos lá no vídeo de hoje trazer um guia completinho de uma das personagens mais fortes e versáteis de todo o Genshin Impact, a nossa Furinia, a personagem com um dos melhores buffs de todo o jogo e que consegue encaixar com praticamente qualquer time ou DPS. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre os seus principais talentos, melhores armas, artefatos, times e sinergias com absolutamente tudo o que você precisa saber da nossa Arconte Hydro nas horas vagas. E começando primeiro pelos seus talentos, na sua habilidade elemental, a Furina vai estar invocando 3 bichinhos dela em campo que vão acompanhar o seu personagem e atacar os inimigos que estiverem por perto, causando dano Hydro enquanto drenam a vida dos seus aliados, até a metade da barra do seu HP. Cada bichinho da Furina ataca em um intervalo de tempo diferente e possui multiplicadores de dano diferentes, mas todos baseados na vida da Furina, todo o dano da personagem escala com a vida dela. Porém, o dano das suas invocações aumenta de acordo com o número de personagens do seu time que tem a sua vida drenada por eles. Então é interessante você sempre manter os seus personagens com a barra de vida acima de 50% para causar mais dano com eles, já que a Furina é uma personagem que consegue causar bastante dano fora de campo, sendo uma ótima sub-DPS para o seu time, superando até mesmo personagens como a Yelan. O que pode ser um problema é a sua aplicação Hydro. Enquanto personagens como o Xinchu e a Yelan conseguem aplicar a aura Hydro nos inimigos a cada segundo, a Furina tem uma aplicação que varia entre 2 a 3 segundos. Então isso acaba limitando um pouquinho ela se você for fazer um time que você queira muita aplicação elemental, principalmente em times de vaporizar, se ela for o único personagem Hydro na sua comp. Tirando essa parte da sua skill, ela também tem um modo voltado para cura, onde você troca os seus 3 bichinhos por uma única invocação que fica parada em campo, e para você trocar de um modo para o outro é só você usar o ataque carregado da Furina. Acontece que a Furina no seu modo de cura não causa dano nenhum, não aplica Hydro nos inimigos e cura apenas o seu personagem ativo em campo, nem para ela curar o seu time todo de uma vez. Então isso aqui é algo que você só vai usar no mundo aberto mesmo para dar uma curadinha no seu time enquanto você explora, não vai ser algo que de fato você vai usar no abismo ou então numa boss fight. Então por favor não builda sua Furina para ser healer, entuchando ela de vida e bônus de cura. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas é, eu já vi gente fazendo isso então eu não podia deixar de dar o aviso. Minha consciência agora está mais tranquila. E se tratando da sua ultimate, a Furina vai estar colocando todos os personagens do seu time no estado de euforia universal. E nesse estado, sempre que os personagens perderem ou recuperar seu HP, a Furina vai aumentar mais e mais o dano que eles causam e o bônus de cura do seu time, aumentando em até 75% o dano dos seus aliados com a ult dela no nível 10, sem constelação nenhuma. Esse aumento de dano é geral, então acaba se aplicando para a maioria dos personagens do jogo. Então personagens de dano Pyro, Hydro, Físico, Anemo, Gel, ou então que escalam com defesa, ataque, vida, todo mundo se beneficia desse aumento de dano que a Furina dá. Menos alguns personagens específicos que dependem de reações transformativas, como é o caso da Cookie ou Toma, que só causam dano através de sementes dendro, em times de Hyper Bloom e Burgeon. A Furina não aumenta o dano dessas sementes e reações transformativas, ela aumenta somente o dano dos seus personagens. No entanto, mesmo em times de Hyper Bloom ou então em Burgeon, se você for usar personagens como a Clorind, ou o Hytan, Sainu ou então a Raiden, que conseguem causar muito dano pessoal por conta das suas habilidades, fora das reações com sementes, a Furina vai conseguir aumentar bastante o dano deles também. E na hora de upar os seus talentos, você vai tentar dar a mesma prioridade, tanto para sua ult quanto para sua skill. As duas partes do kit da Furina são importantes, tanto o seu dano na skill quanto o seu buff na ult, então o ideal é você tentar deixar os dois talentos pelo menos no nível 8. Mas vale muito a pena vocês tentarem pôr no 9 ou então no 10. Já sobre as suas armas, qualquer arma que dê uma boa quantidade de taxa crítica, dano crítico ou recarga de energia, sim, recarga de energia, vão estar servindo muito bem na Furina. Mas recarga é disparado o atributo mais importante para a personagem. A ult da Furina é a parte principal do seu kit, onde ela tem um dos melhores buffs de todo o jogo, então você vai querer ter sua ult disponível em toda a rotação. E normalmente você vai precisar de uns 160% a 170% de recarga nela para você conseguir isso. Ou então, uns 140% a 150% de recarga se for utilizar sua Furina com outro personagem Hydro. Mas sério, não abram mão de recarga de energia. Dito isso, as melhores armas T5 para Furina é a sua assinatura em primeiro lugar, que dá muito dano crítico e aumenta o dano geral da personagem. Em seguida, vem a arma da Shiori, que também dá muito dano crítico e aumenta o dano da sua skill. Depois vem a cortadora de Jade, que dá 44% de taxa e mais 20% de HP para ela. Junto com a espada do Aoraitan, que dá 88% de dano crítico e mais 4% de taxa na sua passiva. Todas essas armas funcionam muito bem na Furina e não possuem tanta diferença umas com as outras. Mas caso você não tenha nenhuma dessas opções T5, as melhores opções T4 são a Farpa, do passe de batalha, que também dá muita taxa crítica e aumenta o dano da sua skill. Junto com a Espada Pútrida, que foi uma espada de evento há muito tempo atrás no Genshin, e o Kano, que são armas de recarga de energia, que como eu falei, é um status muito importante. E o Kano, inclusive, você consegue ele de graça através da pesca de Fontaine. Então se você não tiver nenhuma dessas opções, corre atrás de pescar para fazer o Kano para a personagem. Mas também a gente tem a Espada de Favonius. Muita gente fala que essa espada na Furina é um lixo, e de fato, dentre todas as opções que eu falei, ela é a que tem o pior desempenho em matéria de dano. Porém, as armas de Favonius geram partículas extras de energia, o que ajuda muito com a recarga do seu time todo. Então levar uma Espada de Favonius na Furina é uma ótima opção se você tiver com problemas de recarga no seu time. Com o Sino, ao Haitan, Retentor ou quem quer que seja. E sobre os seus artefatos, o conjunto feito para a Furina é o Trupe Dourada, que vai estar aumentando o dano da sua habilidade elemental em até 70%, que é muita coisa. Então é altamente recomendado que você feche esse conjunto nela. Caso você ainda esteja farmando, você pode estar utilizando duas peças dele, junto com duas peças de um conjunto que te dê recarga de energia ou então vida, e tentando conseguir taxa e dano crítico em todas as suas peças, se possível, com recarga de energia e HP. E nas areias você vai querer usar recarga de energia, se sua arma não for de recarga, ou vida, se sua arma já for de recarga. No cálice você também vai querer vida, já que na Furina cálices de HP são melhores do que de dano Hydro, a não ser que você tenha a segunda constelação dela. E nas tiaras você vai querer taxa ou dano crítico, dependendo do que você estiver precisando mais. E sobre suas constelações, falando nisso, a Furina é uma das melhores personagens do jogo para você investir nelas. Suas três primeiras constelações interferem diretamente na ult da Furina. A primeira melhora em cerca de 12% o seu buff, fazendo com que você consiga um aumento de dano já na ativação da sua ult. E a segunda ajuda você a conseguir os stacks para sua ultimate mais rápido. Com essa questão de você ter que perder e recuperar o HP do seu time, com a segunda constelação isso fica bem mais tranquilo, fazendo com que você consiga atingir o teto de buff da personagem bem mais rápido. E o que passar desse teto de buff da sua ultimate é convertido em aumento de vida para a Furina. Por isso que os cálices de dano Hydro são melhores caso você tenha C2. E a terceira constelação aumenta em 3 níveis o nível da sua ultimate. Então em matéria de custo-benefício e meta, se você quer investir em constelações para sua conta, vai na Furina sem medo. E em matéria de times e sinergias, como eu falei, a Furina encaixa com praticamente qualquer DPS do jogo, por conta do seu buff global. A única coisa que você vai querer levar junto dela é um bom healer. De preferência, um healer que consiga curar o seu time todo de uma vez, como é o caso da Jean, do Baizu, a Retentora e a Charlotte, por exemplo. Já que esses personagens conseguem curar o seu time todo, o que ajuda muito na hora de conseguir estacar o buff da ult da Furina. Mas no geral, qualquer healer funciona, nem que seja um Bennett ou então uma cookie que só cura o seu personagem ativo em campo. E depois, pensando nisso, você pode pensar em vários outros personagens diferentes. Mas no mais é isso. Não esquece de colar lá no servidor do Discord, de seguir o canal lá na Twitch para ficar por dentro dos próximos guias e novidades de Genshin. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.